De time pro, todo dia, toda noite Mais uma sequar, sequar, sequar De noite, correndo eu não sei que dia é hoje Não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Mas eu corro atrás, eu sou mais eu e sei que eu sou capaz Eu vou com Deus então eu tô na paz E eu quero o meu então eu corro mais, mais Porque dia e noite, correndo eu não sei que dia é hoje Não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Dia e noite, correndo eu não sei que dia é hoje Não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Todo dia, música foda esse louco cria Viveu agora é a filosofia Não deixo nada para outro dia Dia, nem outra hora A minha chance não vou jogar fora Trampo bastante, trampo toda hora Enquanto o universo colabora Ora, porque dia e noite, correndo eu não sei que dia é hoje Hoje, não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Dia e noite, correndo eu não sei que dia é hoje Hoje, não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Na madrugada Meu carro para, eu não falo nada Em qualquer baile em São Paulo, gata Em qualquer base, o C4 mata Mata Sempre assim Só esse ano a meta é sempre a mim Meu plano é correr e fazer um din E quando eu morrer lembrei de mim Porque dia e noite Correndo eu não sei que dia é hoje Hoje, não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Dia e noite Correndo eu não sei que dia é hoje Hoje, não lembro eu nem sei o que eu fiz ontem E tudo que eu procuro se esconde, onde? Oh, 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 onde? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri